No futebol brasileiro, principalmente, que tem uma cultura que eu discordo muito, sempre existe a busca pelos culpados, né? Quando você tem um resultado que não é satisfatório, o torcedor já entra aqui no canal. Ah, mas quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? E hoje a tendência é a gente tentar definir dentro de um ranking de culpados quem é o maior responsável, porque eu não gosto desse termo culpado, pelo Atlético ser um clube que não decola na temporada. Eu não acho que o Atlético tenha uma temporada fracassada, mas eu acho que até agora a gente está esperando o Atlético decolar, seja em questão de desempenho, seja em questão de resultado. Se tu olhar a temporada como um todo, eu acho que em nenhum momento a gente conseguiu ter desempenho e resultado junto. Então, assim, a gente vai analisar os principais personagens, os principais caras que, assim, têm poder no Atlético para ser responsável de alguma coisa, porque é importante a gente dizer que existem alguns cargos que não deveriam ter poder para ser responsável por grandes situações, grandes contextos ou grandes títulos, né? Porque quando tu fala, ah, esse cara é responsável pela falta de sucesso do Atlético, querendo ou não, acaba sendo um grande título. Então, vamos para a tier list, mas antes, aquele pedido de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo para você qual é o grande responsável por o Atlético não decolar na temporada. Eu quero saber qual é esse cara para vocês, quem é essa imagem para vocês. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, o Google aqui em cima. Lembrem sempre de utilizar o código 3 pontos na KTO para me ajudar. Beleza, pessoal? Seguinte, tier list na tela, a gente tem aqui as categorias. Maior culpado precisa ser cobrado, faltou bastante, mais vítima que culpado. A gente tem aqui sorte e azar, elenco, Luiz Felipe Escolari, Alexandre Matos, Mário Celso Petralha, Paulo Turra e Wesley Carvalho. Acho que são os principais personagens da temporada do Atlético. Vamos começar pelo começo, né? Sorte ou azar? O Atlético foi um clube azarado em 2023. Eu acho que faltou bastante sorte e sobrou bastante azar, principalmente na Libertadores. Ah, mas o Atlético não podia de jeito nenhum ser eliminado contra o Bolívar porque a gente era muito melhor, então não tem essa de sorte. A gente foi mais incompetente. Isso tudo está certo. Mas a bola bater nas costas do goleiro e sair, isso para mim é azar. A bola, porra, do Vitor Rocha. O Vitor Rocha, tacante 74 milhões, ter pelo menos 3, 4 chances dentro da área e não fazia isso, para mim é azar, sabe? O jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, várias daquelas bolas não estão entrando tanto, para mim é azar. Ah, mas é incompetência. Cara, o movimento corporal é o mesmo. A bola entra, não entra. E é normal, o futebol tem sorte e azar. E acho que o Atlético em 2023, como em outras temporadas, ele não foi um clube que teve a sorte ao lado dele. Em 18 a gente teve o pênalti do Barreira, em 19 a gente teve o pênalti do Wellington, em 21 com certeza deve ter um lance de sorte azar, até mesmo o chute do Coedio na final que passou raspando. Em 22, cara, o que não faltou foi só o lance de sorte em 2023. A sorte não estava do nosso lado. Vou botar aqui no faltou bastante, porque eu realmente acredito que seja por aí. Elenco! Precisa ser cobrado, gente. Precisa ser cobrado. Elenco do Atlético é um elenco bom. É um elenco que eu acho que tem tudo do bom e do melhor. E eu tenho muito cuidado com isso, porque não é nada mais além da obrigação do clube do bom e do melhor para o elenco do Atlético. Mas acho que, assim, em muitos momentos faltou, sabe? Em muitos momentos faltou. Óbvio que em alguns momentos a gente não teve os treinos suficientes, em outros momentos faltou um pouquinho de sorte para a gente ter a maioria dos jogadores à disposição. Mas, como eu falei, a eliminação contra o Bolívar, cara, era uma eliminação para ser quase um automático. Vários pontos perdidos de maneira boba no campeonato brasileiro, com muitos erros individuais. Nas Copas mesmo, esses erros individuais, eles falaram mais alto. Então, assim, é um Atlético que, se a gente for pegar um recorte, sofreu muito com os erros individuais em 2023, mas sofreu muito. E eu acho que isso é mais culpa do elenco do que de qualquer treinador. Óbvio, um erro individual ou outro, ele pode ser um sinal que a questão sistemática, de sistema, não esteja boa o suficiente, mas também tem muito mole. Por exemplo, a questão do Kaique Rocha contra o Bolívar. 5 contra 2, o Kaique Rocha perde todas as divididas possíveis para o Rony Fernandes, até ele parar dentro do gol. Contra o Flamengo mesmo, assim, a gente viu no jogo da Copa do Brasil no Maracanã, o Maxon fazendo um pênalti ridículo. Então, assim, são lances que eu boto na conta do elenco, e acho que o elenco precisa ser cobrado. Agora só sobraram personagens, né? Cara, eu vou com os dois, como vocês gostam de chamar, estagiários. Primeiro é Paulo Turra. Eu vou botar que o Turra faltou bastante. E, cara, sem aquele papai, os números do Turra eram muito melhores. Eram muito melhores porque você tinha os números do estadual ali, mas os números do Turra não mostravam o que acontecia em campo. Acho que o Turra cometeu um erro muito grande de abandonar o que ele fez no campeonato estadual, para optar por outro caminho no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. O Atlético teve péssimos jogos nesses momentos ali, nesses recortes, sabe? Então, é uma peça que eu acho que poderia ter um caminho melhor, se desse sequência ao que ele fez de bom no campeonato estadual. Então, acho que merece ser cobrado. Teve jogos realmente bem abaixo, que eu não gostaria de ver o Atlético com esse desempenho novamente. Me veio muito na cabeça o jogo contra o CRB, cara. O Fluminense no campeonato brasileiro foram jogos péssimos, assim, do Atlético. O Wesley Carvalho, vocês sabem, mano. Eu acho mais vítima que culpado de qualquer coisa, assim. Eu acho o Wesley muito mais responsável por uma melhora que acontece no Atlético do que eu acho ele culpado de muita coisa, assim. Pode não estar sendo suficiente, mas um cara que pegou o carro andando e precisou trocar o pneu, um cara que pegou zero herança tática, um cara que pegou, assim, muita, muita, muita falta de noção do grupo, de como jogar um futebol minimamente agradável para a torcida. Era um Atlético que sabia dar bico para o lado, e o Wesley está sendo uma peça que está tentando mudar esse modelo de jogo. Não é fácil, não é simples. Acho que cometeu alguns erros, por exemplo, no último jogo acho que ele foi mal na escalação do Romulo, apesar de achar que faz sentido, mas de maneira geral, num desenho total da temporada do Atlético, o que eu penso é que nem o Wesley imaginava que ele viraria técnico por tantos jogos numa altura decisiva da temporada, né? Acho que é um funcionário do clube, um interino que tem algumas qualidades, precisa talvez adquirir outras, mas eu acho que ajudou mais do que atrapalhou. Aí você tem três caras fortes do futebol, né? Três caras que, na teoria, seriam responsáveis pelo planejamento do Atlético em 2023, e dá para dizer que os três fracassaram, né? Em cargos diferentes, em contextos diferentes, mas fica muito claro que a diretoria do futebol do Atlético é a grande falha. Eu quero começar com o Alexandre Matos, porque eu acho que dos três é o que dá mais para se salvar, sabe? E eu vou botar mais vítima que culpada. Porque em questão de negócios, o Alexandre Matos foi bem demais. Questão de negócios do Rock, questão de negócio do Bento, questão de negócio do Zappelli, questão de negócio do Esquivel. Para mim, o Alexandre foi bem demais, sabe? Estava presente em algumas negociações importantes também, em relação a patrocinador e tudo mais. Então, eu sinto que o Matos, ele cometeu algumas falhas, cometeu. Acho que falta um pouquinho ele aparecer no momento que o clube precisa, sabe? Acho que está na hora do Matos dar cara, aparecer numa coletiva, falar diretamente com a torcida, ter esse diálogo. Então, acho muito importante que o Matos faça isso, mas eu acho que tem bastante méritos. Bastante méritos. Mário Celso Petralha. Precisa ser cobrado, Mário Celso. Precisa ser cobrado. Cadê o diretor de futebol, Mário Celso? Cadê o investimento no treinador, Mário Celso? Cadê, Mário Celso? A gente sabe que o Petralha está numa situação de saúde complicada, mesmo assim, não sai de perto do clube. Mas esses dois pontos, para mim, são três pontos que dá para botar no elenco. Falta de investimento em treinador e elenco. E, principalmente, ter dado um respaldo tão grande ao Filipão e não ter contratado um diretor de futebol. O Atlético ainda precisa de diretor de futebol. O Atlético não tem diretor de futebol. E, para terminar, Luiz Felipe Escolar. Responsável pela quebra de vários métodos do Atlético. Um cara que sucateou o futebol do clube. Um cara que optou por um jogo medonho do Atlético. O Atlético pressionava profissionais, escanteava outros, fez com que o Atlético virasse uma bagunça e só aceitava o método dele de futebol. Eu sou um anti-escolarista da maior maneira possível, assim. Uma figura grande, uma figura que eu acho que botou o Atlético em um patamar importante em vários momentos. Mas não era para ter esse cargo diretivo e decisivo na hora de comandar o futebol do clube. Mas não era mesmo. Valeu, pessoal. Então, é isso. Para mim, a lista de responsáveis são essas. Matos Wesley, Turra, Iazar, elenco e Petralha. E, para mim, um grande culpado, Filipão. Filipão, eu acho que, no final das contas, as merdas que o Filipão fez respingam absolutamente tudo. A falta de capacidade tática desse time, a falta do diretor de futebol por parte do Petralha, já que ele abandona o clube no meio de um momento, assim, decisivo da temporada, querendo ou não. Questão do Turra, ele que escolheu o Turra. Questão do Wesley, os dois abandonam o clube e o Wesley precisa sumir. Questão do Matos, tomou algumas decisões que até hoje respingam no Matos. Então, assim, para mim, o Filipão é... Os erros do Filipão são os mais graves, são os que respingam mais, são os mais nocivos para o clube como um turco. Valeu, pessoal? Deixo a listinha de vocês, quero entender qual é o grande responsável pelo Atlético na temporada temporada. Forte abraço, era isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.